Estamos com 15 minutos, primeira parte, zero para a equipa do Marítimo, zero para a equipa do Descortivo das Aves. Allways Cargo Transitários. Entra, gol, marca Marítimo. Gol. O Marítimo, Rodrigo Pinho, num cruzamento para a pequena área, o brasileiro a entrar derrumpando no meio de dois centrais do Rodrigo, e também do Cavaliano Ponque a tirar de cabeça para o fundo da baliza daqui, um cruzamento milimétrico vindo da direita a olhar a desmarcação e nas costas do Ponque. Então, Rodrigo Pinho de cabeça, a cruzamento de Edgar Costa, o capitão a levantar a bola para a entrada do número 9 da equipa do Marítimo. Está inaugurado o marcador agora com 16 minutos jogados e o Rodrigo dá vantagem aos maritimistas. Marítimo, um desportivo das Aves. Batido, coração da área, atira junto da linha limita da área do guarda-reda Charles, o jogador Edgar ainda a bola para o ataque. Vai isolado o Rodrigo, pode ir para o segundo, deixa para trás o adversário, vai marcar, atira, gol. Marca o Marítimo, volta a marcar o Rodrigo Pinho. Gol! Gol! Do Marítimo, Rodrigo Pinho num ataque rapidíssimo, desmarcação do número 9, Rodrigo Pinho. E a bola ainda bate em quem ainda tenta chegar do ano, nem um nem outro chega. O pé esquerdo do brasileiro a trabalhar está feito o segundo para a equipa do Marítimo. Quando o Aves procurava instantaneamente o empate, o Marítimo chega ao segundo golo novamente por Rodrigo Pinho à passagem do minuto 39. A Modelo Plan tem a solução, mobiliário transformável, se adapta ao seu espaço e às suas necessidades. Modelo Plan, marca 21450-020. Gol! Marca! O Aves! Guedes! Cruzamento da esquerda e Guedes na rotação ao entrar. Junto do pós-direito da baliza do guarda-redes da equipa do Marítimo. Cruzamento da esquerda do colombiano Cristiano Arango e depois o remate de cabeça do número 7 Guedes. Gol! Do Aves! Marca Guedes num cabeceamento, mandando o pós-direito ao guarda-redes da equipa do Marítimo. E aos 81.36 da segunda parte, Guedes a cruzamento da esquerda de Arango. A fazer então no 2 a 1, reduzir nesta ponta final do desafio. Marca Guedes! Marca Guedes! Marca Guedes! Marca Guedes! Marca Guedes! Marca Guedes! Marca Guedes!